Tu é meu melhor amigo, como fã o meu entendem Eu te quero antes, preciso, me dou para, me cantar Tu é meu melhor amigo, como fã o meu entendem Eu te quero antes, preciso, me comando de cantar Tu é meu melhor amigo, como fã o meu entendem E a dor é o que eu sou todo, se abrindo o nosso amor Vamos, vamos, Deus é meu Eu te quero, eu te preciso E não para de cantar Tu é meu melhor, eu te dou E não para de cantar